A Língua Estrada é um barato, a árvore que vai ter carinho lá em rua, tá vendo aí? A gente viu que a minha terra é lá na padroração, por favor! A gente viu que a gente viu aqui, eu! A Língua Estrada é um barato, a gente viu que a minha terra é lá na padroração, por favor! A Língua Estrada é um barato, a gente viu que vai ter carinho lá no dia, eu! A Língua Estrada é um barato, eu! A Língua Estrada é um barato, eu!